8 causas comuns de dor no punho O punho é a região entre a mão e o braço que pode ficar dolorido após cair se segurando com a mão depois de começar a academia ou ao realizar movimentos repetitivos sem nem mesmo perceber Indicamos aqui as principais situações que podem causar dor no punho e como é feito o tratamento de cada uma delas Primeiro, fratura Pode acontecer ao cair com as mãos no chão ou pequenas fraturas podem acontecer com impactos constantes como no caso de quem faz ginástica olímpica ou joga tênis ou squash por exemplo Em caso de suspeita, deve-se fazer um raio-x e mobilizar com gesto se necessário Segundo, entorce Pode acontecer ao levantar peso na academia, carregar uma sacola pesada ou ao praticar jiu-jitsu ou outro esporte de contato físico Quando não é possível mexer a mão para cima, para baixo ou para algum lado Essa hipótese é reforçada, inclusive pelo inchaço da mão que pode demorar até 2 horas depois para surgir Pode-se observar se é uma entorce ao observar o posicionamento da mão Mas o raio-x pode confirmar sua gravidade e se é necessário mobilizar com gesto Terceiro, tendinite Acontece quando a pessoa faz movimentos repetitivos, mesmo sem perceber Como passar o dia digitando no computador, limpando a casa, lavando a louça, fazendo força para virar chaves, apertar tampas de garrafas ou até mesmo tricotar Esse tipo de esforço repetitivo causa uma lesão nos tendões, fazendo com que estes inflamem e causem dor A melhor maneira de tratar esse problema é parando de realizar esses movimentos repetitivos, usando anti-inflamatórios e fazendo fisioterapia Quarto, doença de Decker-Vaim Ocorre quando a pessoa faz tarefas repetitivas que exigem esforço do polegar ou passa muitas horas jogando ou no telefone celular A dor surge ao movimentar o polegar para qualquer posição, mas principalmente ao tentar encostar o polegar no dedo mindinho da mesma mão Quinto, artrite reumatoide Causa dor em todo o punho, mas é comum haver inchaço e alterações nos dedos que podem ficar deformados Essa alteração geralmente surge em pessoas idosas e o tratamento é feito com fisioterapia e uso de medicamentos Sexto, síndrome do túnel do carpo Causa dor no meio do punho devido a esforços repetitivos Embora a dor possa não surgir dor ao movimentar o punho, mas pode haver sensação de choque ou alteração da sensibilidade na mão ou dedos A dor pior ao colocar a palma da mão para cima e pressionar a parte do meio do punho, que é a região deste nervo O tratamento pode ser feito com o uso de compressas geladas, anti-inflamatórios, munhequeira e fisioterapia Sétimo, pulso aberto É a instabilidade carpal que surge em adolescentes ou adultos, podendo causar a sensação de que o punho dolorido Quando a palma da mão está virada para baixo, com uma sensação de que o pulso está aberto Sendo necessário usar algo, como uma munhequeira O raio-x pode evidenciar um aumento da distância entre os ossos Que ainda que tenha menos de 1mm, pode causar desconforto, dor e estalido no punho Oitavo, doença de quimboque Ocorre devido a má vascularização do osso semilunar no punho provocando dor O tratamento pode ser feito com imobilização durante 6 semanas Mas a cirurgia para fundir este osso com o outro mais próximo também pode ser sugerida pelo ortopedista Nono, cicatriz cirúrgica muito colada no músculo ou osso Pode causar dor ou desconforto se a pessoa, a cicatriz é recente Ou quando a pessoa começa a praticar exercícios na academia É preciso descolar a cicatriz para solucionar esta situação Sendo indicado fazer fisioterapia Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde